Olha aqui, já fizeram um cordão aqui para dar um reforço no carro Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo para vocês aqui na Trocar, galera! Hoje tem um vídeo muito top saindo do forno, olha só onde estou, aqui no palco, nossa atração aqui, bacana! E olha a vista que tem aqui galera, para você que é apaixonado por carro antigo, que gosta dessas restaurações É um mais bonito que o outro, Kombi Corujinha, Kombi Karate, Chevrolet 28, os Fuscas Conversíveis Kombi, que logo vai ter vídeo dela também ali, com a Vespa Piá de 1980 atrás, coisa linda! E pessoal, estou aqui no nosso palco só para mostrar um pouquinho dessas atrações E hoje, na verdade, a atração vai ser o Fusca 1975 vermelho Que eu estou chegando aqui na nossa área, não perturbe que tem youtubers aqui que estão trabalhando Galera aqui empenhada na nossa sala aqui do comercial Olha aí galera, concentrada, atrapalhando mais um pouquinho Guizão, Belê, Vitão Beleza galera Beleza? E o Lucas, beleza? Pura? Tranquilo Pessoal, estamos aqui junto e empenhados aqui em desenvolver esses vídeos para vocês Então faz o seguinte, vocês vão saber o que a gente vai mostrar Já deixa aquele like aí E quem não for inscrito, já se inscreve no canal, que tem muita coisa legal, não é não Lucas? Opa, tem bastante coisa, hein? O que você está preparando aí nesse vídeo? Ah, esse aqui vai ficar legal pra caramba, é um Fusca A gente fez toda a captação das imagens aí desse Fusca Ele chegou bem ruimzinho assim Mas a gente pegou aí a transformação dele, remoção E também aqui, o Bruno filmou ali falando do carro, como que estava Vai ser bastante coisa legal Então galera, é o seguinte Vamos falar hoje de um tema que a gente sempre tem falado aí Pintura, restauração Porque eu sempre falo, né? É legal ver como o carro chega e também como que o carro sai Isso é muito bacana de tratar essas fotos, tratar essas imagens Tem todo um processo A gente fala assim que são oito meses uma média que o Fusca fica aqui fazendo E nesses oito meses a gente filma todos os dias E o Gui aqui fala isso, né? Tudo bem, gente? Todo dia filmando o carro? Todo dia, todo dia filmando, gente É muita coisa, muito carro E está ficando bem legal os carros que estão saindo aí Show, agora tratando as fotos da Kombi, olha que show Isso, é Começar agora Top Passar no tratamento aí, olha, ficou legal Animal Pessoal, seguinte Sem enrolação Então dá uma olhada só O Fusquinha 1975 Vermelho Que chegou desse jeito aí, olha Aparentemente Carro íntegro Mas você começar a olhar os detalhes Na foto até que passava, né? Mas Quando começa a olhar direito o carro Ele estava com esses detalhes aí, olha Pintura queimada Já andou bastante na vida Já rodou bem, né? Então a gente acabou fazendo todo esse processo aí De análise dele completo Se você olhar por dentro Ele tem os bancos Que estavam precisando aí de um trato realmente Um carro que a gente Foi olhando Então já estava com um banco moderno Já não era original O cliente quis trazer para o original A gente fez também a análise ali do assoalho Que também estava ruim Mas olha só Já estava com um acabamento feio Na parte de baixo ali no pé Se você começar a olhar as peças também Da externa Para-choque todo amassado Enferrujado Estava abatido Bastante detalhinhos nas peças aí Amassado ali Até onde estava o escapamento Foi amassando na parte traseira Enfim Muito detalhe que precisava ali De uma atenção Uma restauração Para virar um carro aí De cinema, né? Esse vídeo eu vou mostrar para vocês Até a pintura Vocês vão ver no padrão original Que é essa cor É um vermelho ibérico A gente já postou vídeo No Instagram E agora a gente está fazendo Um vídeo um pouco mais completo Dessa pintura top aí Que a gente fez, galera Então nada melhor Do que iniciar Ele já na restauração Com a remoção Que vocês já estão acostumados Dá uma olhada só Desmontando o carro todo E também com a remoção Completa Para deixar na lata Vejam só E agora a gente está fazendo o carro A CIDADE NO BRASIL E é isso aí pessoal, a partir do momento que a gente já conseguiu fazer a retirada de todas essas partes que estavam mais deterioradas e tudo mais, a gente começou a ver mais detalhes ainda no carro. Então espia aí galera, como que estava cheio de buraco, começou a aparecer aí detalhes de buraqueira, meu Deus do céu. É carro que precisava realmente de um trato e a gente foi vendo esses detalhes, olha só o tanto, caixa de ar, tudo podre ali, meu Deus do céu. E aproveitando falar para vocês, agora a gente vai iniciar essa parte da funilaria, mas tem muita coisa bacana chegando da São Jorge, que é um parceiro novo de peças que há muitos anos a gente já utiliza e agora oficializamos. Né galera, olha só as latarias da São Jorge, que fantástico. A gente já vê a qualidade e realmente a linha exportação deles são peças muito... Olha a espessura da chapa, chega mais aqui ó, olha lá, a espessura fantástica, acabamento ó, furação, os desenhos né, o trabalho. Então dá uma olhada aqui ó, linha de peso ó, heavy duty. Então são as latarias com Sportline, que é a linha de exportação da São Jorge. Você precisa fazer o seu carro, se você tem oficina, se você quer algo de qualidade, a São Jorge tem tudo galera. Então é por isso que a gente fala com muito orgulho aqui desses parceiros que tem chapas aí em top, assoalho, caixa de ar, tem tudo. Pra Fusca, pra Kombi, pra Gol, pra um monte de carro, então vale muito a pena. Beleza? Galera, tamo junto. Então agora espiam só um pouquinho da nossa funilaria, que foi o momento ali quando já removeu, já desmontou tudo. Eu tive presente, acompanhando como que estavam esses podres de perto. Vejam só. Pessoal, dá uma olhada só. A gente removeu o carro, iniciou a parte de funilaria e a gente já vai vendo, né, quando remove os detalhes de podre, buraco que vão aparecendo no carro. Enfim, estamos mexendo toda a parte da estrutura, caixa de ar, toda a parte das caixas de roda. Tudo isso vai ter que fazer, né? A gente já começa a ver que a parte inferior do carro tá cheia de podre, principalmente, né, onde juntava o chassi. Eu falo, o carro vai ficando bonito por fora, vão dando banho, mas é só a restauração que consegue tirar do chassi e deixar o carro mais íntegro, né? Então a gente consegue realmente ir onde estão os podres, né? Então dá uma olhada só, pessoal. Aqui tem o chassi, nós... Tava uma sujeira aíada aqui. E nós já limpamos pra mostrar aqui melhor pra vocês enxergarem melhor esse chassi. Essa era a parte de baixo dele. Mas dá uma olhada só, pessoal. Já começa a ver o chassi, já os detalhes deles, né? As pecinhas que a gente vai tirando. Todas as partes de ferrugem, né, que já tá aparecendo. Esse assoalho aqui já não presta mais nada. Olha só a bandeja, tudo podre. A gente vai ter que fazer uma restauração completa nesse carro, né? Deixar ele tudo certinho. Um dos detalhes que a gente tem, você já começa a ver na parte da frente aqui, na parte do amortecedor, na suspensão, né? Olha aqui, já fizeram um cordão aqui pra dar um reforço no carro. Já foi estragando, né? Tem uns buraqueiros aqui nessa parte que foram tentando tampar também com solda. Se vai olhando os detalhes, pessoal, precisa de um bom talento, né? A gente foi olhando toda a parte do túnel também aqui do chassi. A gente já vê essas trincas, né? Então você já vê aqui que esse risco aqui já é uma trinca que tem no meio do túnel. A gente vai ter que recuperar isso. Olha os buracos também que vão aparecendo na parte do túnel. Todos os acabamentos aí, olha isso. Vai precisar também dar um bom trato, né? Deixamos os assoalhos fora. Olha só como tava a caixa de ar, pessoal. Olha isso. Tudo podre, ó. E isso a gente não via, né? Enquanto eu não desmontava. Olha onde tava junto aqui. No carro, né? Então eu falo, a estrutura já estava toda apodrecendo. Imagina andar mais um tempo com esse carro. Ele desmancha. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente também tem uns detalhes. A gente já vai vendo até reforços estruturais que tentaram fazer aqui porque tava trincando também. Olha só. Fizeram uma, sei lá, uma gambiá aqui pra conseguir durar mais um tempo. Mas perigoso, né? Perigoso a parte da suspensão. A gente tem que manter bem íntegra, que é o que eu sempre falo em todos os vídeos. A segurança em primeiro lugar. Por isso que a restauração é super importante antes da beleza, né? E agora a gente já tirou o motor. Você vê que o carro andou bastante em barro, né? Tem terra. Você vê óleo por todo lado, ó. Enfim, o motor tá fora. Vamos agora fazer essa recuperação do chassi. Trocar os assoalhos. Vai ficar coisa linda. Então, continua acompanhando toda a nossa etapa de funilaria. Vamos que vamos. Vai ficar coisa linda. Vai ficar coisa linda. Vai ficar coisa linda. E pessoal, é o seguinte. Falando em funilaria completa, né? Outro detalhe. Para fazer muitas partes aí do carro, nós utilizamos também essa Fire Belt da 3M, galera. Que é essa maquininha aí que ela faz a lixa, né? Completa o lixamento ali, alcança partes para desbastar as peças, né? As soldas, acabamentos, em que nenhuma outra máquina entra. Então, a Fire Belt da 3M, ela ajuda muito. Então, para quem não conhece essa ferramenta, super indico aí que vocês utilizem ela e passem a conhecer aí, porque a gente utiliza no nosso dia a dia aqui. Top. Galera, assim que nós finalizamos toda essa parte da funilaria, o carro foi para a parte da funilaria fina, né? Que é lixar, preparar de novo toda a superfície. Vocês já estão acostumados a ver isso, então é por isso que o processo é demorado. Porque é no capricho, é com coração. Vejam só aí, rebatendo, deixando tudo certinho, para depois o carro ir para a parte da preparação. E aí, finalizado, nós empurramos o carro, né? Sem motor ainda, até a parte da preparação, até chegar lá e a gente vê todos esses preparadores ali ansiosos para lixar toda a superfície. E aí, finalizado, vamos lá. E aí, finalizado, vamos lá. E é quando vem aquela trabalheira, né, Lucas? Opa, depois da preparação vem a melhor parte, né? É, a galera ali vem no jeito. Mostra lá agora o plastiquinho da 3M, galera. Eu até estava olhando aqui quando a gente estava editando, ó. Esse daqui é o plástico da 3M, colocando o plástico no carro. Olha só, esse plástico da 3M, ele serve para pintura, para retoques, você pode fazer o corte, mas também proteção. Então, ali, o carro está totalmente protegido, né? Então, é quando a gente já tem que fazer o outro cuidado. Vai lá para a cabine, vai limpar, vai higienizar. O carro já mexeu, já está pronto. E vai para finalizar, passando o pano pega-pó no carro todo, na lataria completa ali junto, para não ter mais detalhe nenhum para a gente iniciar a pintura. Que foi quando eu consegui também acompanhar esse processo dentro da nossa cabine italiana, que é aquela hora da terapia, né, galera? Então, muita gente está gostando e tem comentado aí dos vídeos de pintura, né? Que estão sendo, assim, muito bem falados, porque eu falo, aquele brilho espelhado é gostoso de ver, que é quando o carro tem vida, né? Cria aquele momento de, o que vai virar agora esse carro com a pintura nova? E o legal é que ele muda muito, mesmo sendo no padrão original. Então, hoje, eu tenho, assim, convicção e eu tenho certeza que os carros saem muito melhores do que saíram na época. Porque hoje a gente tem materiais de qualidade, um tratamento maior, pinta por dentro, em lugares que ninguém pintava antigamente, né? Pinta teto, pinta por dentro, por fora, por baixo e materiais de alta qualidade, pistola top, enfim, galera, espião só! Pessoal, estou aqui com o Adriano, beleza, Adriano? Guizão nos bastidores aqui e o Vitão aí atrás da câmera. Faz o joinha aí, Vitão! Pessoal, é o seguinte, estamos aqui, ó, com esse carro, é um Fusca 1975, né, a carroceria primeiro. Agora a gente está finalizando todo o pega-pó, né, aqui da 3M, olha que fantástico! Agora a carroceria está pronta para receber a pintura que a gente vai fazer agora. O carro está todo calafetado, tudo certinho, galera, vocês vão ver que fantástico! Um Fusca 1975, que até no manual dele tem escrito lá, vermelho ibérico. Então, é claro que a gente vai fazer a pintura no padrão original, principalmente como saiu de fábrica, né? Então, galera, está aqui o Fusca, a carroceria, a gente vai mandar a bala agora na pintura. As tintas já estão aqui, ó, olha só. A lata aí da Sikens Auto Base Plus, estamos aqui, ó, e a pistola PSG 2.0 da 3M, fantástica, galera. Kit felicidade para você que quer deixar o carro impecável. Linha Sikens Auto Base Plus, que é o jeito que a gente pinta aqui na Trocar, junto com essa pistola fantástica. Um leque top, versátil, ela vira de ponta cabeça, tem muita coisa, é a mais leve do mercado de carbono, enfim. Não tem nem o que falar, galera. Bora agora deixar tudo no jeito e acompanha agora essa terapia, que é uma pintura completa, né? O carro todo no primer, olha só por dentro também, já tudo calafetado, chega mais aí, ó. Mostra aí o que eu falo, né, pessoal? Hoje a preparação sai melhor que o de fábrica, tem que sair melhor, porque agora a gente prepara internamente, por baixo, todas as partes do carro por dentro do teto. Tem muito fusca que sai original de fábrica, que nem pintava onde ia colocar as laterais de porta, por dentro, chiqueirinho, teto, nem colocava tinta porque era desperdício. Mas aqui não, aqui são todos os lugares que tem que trabalhar muito bem acabados, né? A gente tem que deixar ele certinho pra conseguir finalizar e deixar ele brilhando e impecável. Então acompanha aí pra vocês, um vídeo exclusivo, vermelho e ibérico, som na caixa e vem comigo. Tchau. 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 Vocês viram aí a aplicação da tinta foi em PU, galera? Só que também aqui a gente inverniza, quando é original, a gente faz o PU e faz também o verniz. Fica fantástico, brilhante e, é claro, aquele espelho de brilho molhado, né? Aquele efeito fantástico. Verniz pra vocês. Tchau. 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 E é isso aí, galera. Agora, ficou top na cabine, então dá uma olhada só um pouquinho da volta que teve aí no carro, assim que finalizamos a pintura, o verniz, né? Pintura em PU, linha Sikens Auto Base Plus e verniz Classic, também fazendo toda essa cobertura, dando esse brilho que ficou, esse espelho, né? Pintura, efeito de pintura aí molhada, coisa linda, vermelho e ibérico, no jeito, prontinho pra pulir, que serão cenas do nosso próximo episódio, né, não, Lucas? Show de bola. Já, já a gente mostra mais. Né, Vitão? Vitão tá postando aí no Instagram também, editando aí pro Instagram, olha lá, o Carmanguia. Ó que show. Então, a gente tá aqui, ó, no celular, estamos fazendo as nossas mídias de pezinho aí pro Instagram, TikTok, Facebook, shorts do YouTube e também tem a parte dos vídeos deitados, maiores, mais elaborados aí, fazendo todo o planejamento aí, mostrando com mais detalhes aqui no YouTube pra vocês os vídeos mais completos. Então, se você gostou, quer continuar acompanhando, já, já a gente mostra mais atualizações. Esse carro é o jeito que tá ao vivo hoje, né, já pintado. Agora, ele tá indo pra parte de polimento, tem muita coisa, o cliente ainda vai vir pra decidir detalhes. Enfim, é isso, vai nascendo um filho e vocês vão acompanhando junto com a gente. Só não vou falar que é ao vivo, porque a gente não abriu uma live aqui, mas vocês vão acompanhando em tempo real, beleza? Valeu, Guizão, também acompanha aqui todos os dias. Já, já ele tá descendo lá pra continuar a produção, né? Tem que gravar tudo. É isso aí, tem dois carros pra filmar, né, no dia? Tem, tem dois, três, dez. Aumenta uns zeros aí, né? Tamo junto. Então é isso aí, galera. Fico por aqui, já deixa aquele like e até a próxima. Trocar autos antigos. Valeu! Valeu! Uhul!